A Erika já morreu? Por que que tem duas portas de incêndio? Abre ela! Luzeta! Que porra foi essa? Que isso? Minha defesa, ele vai abrir o que ele quis. Ele morreu? Razer de cota, alguém aumentou a cota. A gente sabe de 500, devem precisar de mais agora. Aumentaram nossa meta, fodeu. E fecharam a porta! Tá. Bom, eu tô vivo. Alguém morreu, o Léo morreu. O Léo morreu. Vamos pegar o corpinho dele. Coitado do Léo. Despeito. Só ficou o corpinho redondo. Ele morreu de dois jeitos, ele vai entrar ou ele vai beber. É, eu acho que ele vai beber. Ele vai achar que é energético. Ele vai dar super poder. Boa aqui, mano. Tava todo mundo postando aqui se ia beber ou não. Mano, é o seguinte. Alguém vai pegar o corpo dele. Peguei! Boa, Canto. Parabéns. Não, não tem mais ninguém. É isso aí. Obrigado, Dêza, por ferrar a nossa cota. Meu Deus. Ah, tá. Caralho. Gente, começou a... Joga no chão, joga no chão. Ai, ai, ai. Você afasta o motor, você afasta o motor. Vai, ai, ai. Vai, pozinho. Basta o motor. Oh, porra! Oh, porra! No outro chão. Oh, porra! Meu Deus do céu! Eu vou morrer! Eu vou morrer sem isso! ... ... Eu tô passando mal, eu quero morrer também Ai, caralho O nome que matou eu agora, tá? É tu ver, né, cara? É isso, é isso, parabéns, Andresa, ó Parabéns, Andresa, matou todo mundo Eu pensei que era o Kyoto, mano